Bloquear Sou top 1 das suas buscas recentes Tá me vigiando virtualmente Cê não me esqueceu Pra idade e sentimentos Tá me acompanhando Pelo stories das amigas que eu tô sabendo Cê não me esqueceu Pra idade e sentimentos Tá me acompanhando Pelo stories das amigas que eu tô sabendo Tô sabendo Eu tô sabendo Pra boca pra fora me esqueceu Do coração pra dentro só da eu Sou top 1 das suas buscas recentes Tá me vigiando virtualmente Cê não me esqueceu Pra idade e sentimentos Tá me acompanhando Pelo stories das amigas que eu tô sabendo Cê não me esqueceu Cê não me esqueceu Cê não me esqueceu Pra idade e sentimentos Tá me acompanhando Pelo stories das amigas que eu tô sabendo Tô sabendo Tô sabendo Eu tô sabendo E essa é do repertório mais gostoso do Brasil Escuta aí, ó O que é errado também na minha cara Mas sei bem porque eu vou Sem querer me colocar no lugar dele Mas acaba que eu tô Sendo o terceiro coração de um amor E só cabe dois E o que me preocupa é o que vem depois E que me garante E não vai fazer comigo o que tá fazendo com ele nesse instante Largando o amor para amar a morte E que me garante Quando é da gente a novidade deixa de ser interessante Eu te encontrar nesse quarto alugado Já em mim o caminho errado Me diz como é que ama desconfiado É me ver com o olho apagado e o outro acesso Até na hora do beijo Se encontrar nesse quarto alugado Já em mim o caminho errado Me diz como é que ama desconfiado Eu me ver com o olho apagado e o outro acesso Até na hora do beijo E que me garante E não vai fazer comigo o que tá fazendo com ele nesse instante Largando o que tá fazendo com ele nesse instante Largando o amor para amar a morte E que me garante Quando é da gente a novidade deixa de ser interessante Eu te encontrar nesse quarto alugado Eu te encontrar nesse quarto alugado Te encontrar nesse quarto alugado Já em mim o caminho errado Me diz como é que ama desconfiado É me ver com o olho apagado e o outro acesso Até na hora do beijo Até na hora do beijo Ei, ei, tu 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 Quando é de rissa que vi tudo o arruado Me lembrei que a gente tinha combinado Ontem era o nosso quinto aniversário Tinha um violão no gelo que já virou alto Uma vela que já tava apagada Uma comida fria e uma liça jogada Ela me largou, eu não sei rizar Mas prometo tudo, se ela voltar Ela me largou, eu não sei rizar Mas prometo tudo, se ela voltar A loja, promoções e eventos O repertório mais gostoso do Brasil Tinha Baquino Ontem quando eu disse, saque, vi tudo arrumado Me lembrei que a gente tinha combinado Ontem era o nosso quinto aniversário Tinha um violão no gelo que já virou alto Uma vela que já tava apagada Uma comida fria e uma liça jogada Ela me largou, eu não sei rizar Mas prometo tudo, se ela voltar Ela me largou, eu não sei rizar Mas prometo tudo, se ela voltar Ela me largou, eu não sei rizar Mas prometo tudo, se ela voltar Calma Calma Tô sabendo que cê tá de boa Tá leve com essa pessoa Disseram que vocês não brigam Parabéns, cê achou o amor da sua vida Se não fosse mentira Se não fosse mentira Se eu não te conhecesse também Quer dizer que de um beijo pro outro Seu lado louco agora tá assim Eu duvido Eu duvido Calmaria demais Nunca fez seu estilo Você gosta de beijo com raiva Ou com arrascada Quebra, amarrada Você ama essa guerra Quem fica por cima e quem fica por baixo Disser quem livrar dessa paixão é louca Eu sou a sua camisa de força Tiago Aquino O repertório mais gostoso Bracinho Em nome de Alonjo A promoção é GV Só daqui é do jeito que a gente gosta Se não fosse mentira E se eu não te conhecesse também Quer dizer que de um beijo pro outro Seu lado louco agora tá assim Eu duvido Eu duvido Calmaria demais Nunca fez seu estilo Você gosta de beijo com raiva Ou com arrascada Quebra, amarrada Você ama essa guerra Quem fica por cima e quem fica por baixo Desde quem livrar dessa paixão é louca Eu sou a sua camisa de força Você gosta de beijo com raiva Ou com arrascada Quebra, amarrada Você ama essa guerra Quem fica por cima e quem fica por baixo Desde quem livrar dessa paixão é louca Eu sou a sua camisa de força Resolvi sair pra tomar um esfriar a cabeça Parei, pensei, já sei, você tá nessa mesa E quem tava ali E quem tava ali Foi a pessoa que eu perdi Apaixonado e sorrisão no rosto Enquanto isso eu segurava o copo e o choro Esse casal de milagre Esse casal de milhões aí Tá fazendo a inveja Tô lembrando tudo que eu perdi Não valorizei quem investiu em mim Era pra gente tá casados O que era pra ser milhões Virou cidadãos E quem tava ali Foi a pessoa que eu perdi Apaixonado e sorrisão no rosto Enquanto isso eu segurava o copo e o choro Esse casal de milhões aí Tá fazendo a inveja em mim Porque eu fui traí Porque eu fui traí Esse casal de milhões aí Tá fazendo a inveja em mim Tô lembrando tudo que eu perdi Não valorizei quem investiu em mim Esse casal de milhões aí Tá fazendo a inveja em mim Porque eu fui traí Porque eu fui traí Esse casal de milhões aí Tá fazendo a inveja em mim Tô lembrando tudo que eu perdi Não valorizei quem investiu em mim Não valorizei quem investiu em mim Era pra gente tá casados O que era pra ser milhões Virou cidadãos Tchau, consumerizei quem investiu em mim N� Practice Música Mais um som pra conta Meu coração já toma E a porra do meu sofrimento Veio a tonar Os ambulantes já estão molhando E meus olhos estão molhando Eu vou precisar de álcool Pra colocar pra fora A saudade que deu dela agora Privilegiar até quem escuta aquilo E não sobe por ninguém Quem chegou na quarta fase O chapado de cachaça Já torrei no cem Privilegiar até quem escuta aquilo E não sobe por ninguém Quem chegou na quarta fase O chapado de cachaça Já torrei no cem Fiquei sem dinheiro e tô sem ninguém Fiquei sem dinheiro e tô sem ninguém Mais um som pra conta Meu coração já toma E a porra do meu sofrimento Venho a tonar Os ambulantes já estão molhando E meus olhos estão molhando Eu vou precisar de álcool Pra colocar pra fora A saudade que deu dela agora Privilegiar até quem escuta aquilo E não sobe por ninguém Quem chegou na quarta fase O chapado de cachaça Já torrei no cem Privilegiar até quem escuta aquilo E não sobe por ninguém Quem chegou na quarta fase O chapado de cachaça Já torrei no cem Fiquei sem dinheiro e tô sem ninguém Fiquei sem dinheiro e tô sem ninguém Mandei tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar E apaguei só pra mim Tava no carro e até sarei na hora Ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou O alvo Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por o áudio que dizia Então volta pra mim Ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou Chegou o áudio que dizia Chegou no áudio Fiquei nervoso assim, ô laudo que diz então volta Nem quando andei, de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu que sensação E nem quando vi, perdeu e o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim, ô laudo que diz então volta pra mim Tchau, aqui meu! Repertório mais gostoso do Brasil Tchau, aqui meu! Repertório mais gostoso do Brasil Escuta isso aí, ô! Se não quer então não fique aqui Não precisa adiar o fim Não é certo você estar na relação Só por caridade Eu te amo, anda bem forçado Já não beija de olho fechado Eu não sou mais a companhia para estar do seu lado Ficou claro Eu sei que vou ser já de outro alguém Então pra que continuar com isso? Termina logo comigo Sai por essa porta, já tem meu perdão Não vou mais pressionar o seu coração Amar não é obrigação Amar não é obrigação Sai por essa porta, já tem meu perdão Amar não é obrigação 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 Esse é o Melhor do Brasil Vamo lá! Eu sei que você já tem outro alguém Então pra que continuar com isso, termina logo comigo Sai por essa porta, já tem meu perdão Não vou mais pressionar o seu coração É uma não é obrigação É uma não é obrigação Sai por essa porta, já tem meu perdão É uma não é obrigação É uma não é obrigação Sai por essa porta, já tem meu perdão Não vou mais pressionar o seu coração É uma não é obrigação É uma não é obrigação Sai por essa porta, já tem meu perdão É uma não é obrigação Amar não é obrigação Tô seguindo a vida, já não adianta Manda mensagem pra mim com esse tom de esperança Você sabe bem Que não tem mais jeito Nossas vidas e vidas alteram o gosto do beijo De bom De bom Pra perfeito Vida Vida que segue Sangue querendo você Sangue querendo você O certo tá dando errado Eu deixo outras boas pra te esquecer Mas lembro de você Eu lembro de você E você E você Tô seguindo a vida, já não adianta Manda mensagem pra mim com esse tom de esperança Você sabe Você sabe bem Que não tem mais jeito Nossas vidas e vidas alteram o gosto do beijo De bom Pra perfeito Vida que segue Segue querendo você O certo tá dando errado Eu deixo outras boas pra te esquecer Vida que segue Segue querendo você O certo tá dando errado Eu deixo outras boas pra te esquecer Mas lembro de você Eu lembro de você Eu lembro de você De você De você Por menos você Por menos você O meu coração Só vai e vai parar de bater Se eu pudesse Se eu pudesse Tirar desse meu coração Pra deletar Pra deletar a saudade Do toque das suas mãos Quem parava de sofrer Quem parava de sofrer Joga, joga Joga! Tchau 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 o seu estresse, pra isso vai ter que forçar o papo com alguém que nem conhece, por isso eu aceito seus defeitos, esse dedo na minha cara pode me enxigar inteiro, e fora a saudade chata que vai bater na sua porta, e pra ter paz vai precisar de um chip mesmo, cê acha que eu tô perturbando agora, me larga pro cê ver o tanto que eu perturbo o dobro e fora a saudade chata que vai bater na sua porta, e pra ter paz vai precisar de um chip não, cê acha que eu tô perturbando agora, me larga pro cê ver o tanto que eu perturbo o dobro E aí, cê tem certeza que é ficar solteiro, quer pensar de novo Repertório mais gostoso do Brasil Rádio de Postos T.A. E esse é na estrada do feijão E esse é o Assinibar Luta um pouco, eu perdi você Que sufoco foi de enlouquecer Tanta mansão que ficou pra trás Olha, não dá mais pra me ver assim Tá doendo em mim, tanta solidão Te jurei, meu amor, pra quê? Se agora não tenho você Onde andas no seu coração Hoje eu sonhei com você Saudade me fez sofrer Tantas lembranças no ar Me fazem chorar Me fazem querer De novo encontrar você Hoje eu sonhei com você Saudade me fez sofrer Tantas lembranças no ar Me fazem chorar Me fazem querer De novo encontrar você Por tão pouco Eu pense em você Que sufoco Foi enlouquecer Tanta mansão Que ficou pra trás Olha, não dá mais pra me ver assim Tá doendo em mim Tanta solidão Te jurei, meu amor, pra quê? Se agora não tenho você Onde andas no seu coração Onde andas no seu coração Hoje eu sonhei com você Saudade me fez sofrer Saudade me fez sofrer Tantas lembranças no ar Me fazem chorar Me fazem chorar Me fazem chorar De novo encontrar você Hoje eu sonhei com você Saudade de mim, vem sofrer Tentas lembranças do ar Me fazem chorar Me fazem querer De novo encontrar você Eu não tô legal Eu tô mal, eu tô mal, eu tô mal Só dói quando eu respiro Mas continuo vivo e não volto pra ela Já que eu tô falando nela Notei que ontem ela apostou que vai sair A mesma que ontem implorou voltar pra mim Tomou ou não na cara e quer me atingir Se tá ruim pra mim, imagina pra ela Que pensar que engana o espelho dela Chorando por um, se arrumando pra outro Substituindo o erro por um erro novo Se tá ruim pra mim, imagina pra ela Que pensar que engana o espelho dela Chorando por um, se arrumando pra outro Haja maquiagem pra disfarçar esse choro Já que eu tô falando nela Notei que ontem ela apostou que vai sair Pra mesma que ontem implorou voltar pra mim Tomou ou não na cara e quer me atingir Se tá ruim pra mim, imagina pra ela Que pensar que engana o espelho dela Chorando por um, se arrumando pra outro Substituindo o erro por um erro novo Se tá ruim pra mim, imagina pra ela Que pensar que engana o espelho dela Chorando por um, se arrumando pra outro Haja maquiagem pra disfarçar esse choro 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 Amém. 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 Puxa demais Pode beijar na boca aí Pode sim Puxa demais Eu não imaginava Muito menos Tiver que contados com alguém Que não fosse eu Parece um pesadelo Você ama o seu louco Beijando como nunca me deixou Sentindo